E gostava, gostava de fazer redação, adorava fazer redação, adorava escrever e fui caminhando na vida estudantil com um hiato no momento de decidir a carreira, porque no meu tempo tinha o científico, o clássico, eram umas divisões, você precisava na oitava série que era o ginásio, você tinha que decidir para que, se você ia fazer exatas, humanas e eu decidi fazer exatas, porque eu também tinha um outro encanto em montar kits, aviões, carros e eu achei que eu pudesse ser engenheiro. Em um ano eu vi que não ia dar certo, números, a gente não se entendia, eu com os números, então fui tentar fazer arquitetura, desisti da arquitetura e montei um ateliê com um amigo que era o Ricardo Vanstyn e a gente pintava, ele pintava, ele desenhava e eu fazia um pouco isso e também escrevia, comecei a escrever, escrevia poesias, contos. Nesse momento eu decidi que ia fazer letras, fiz, prestei, entrei na USP e durante esse período que eu estava fazendo a letras, eu e o Ricardo começamos a pegar alguns serviços de propaganda, então também chegou um certo momento, eu parei a letras, entrei na FAAP, comecei a fazer comunicação na FAAP e nessa altura a gente já tinha uma agência de propaganda e na agência, começou a ficar meio conflitante a escola com a empresa, porque o que falavam na escola eu falava, mas na vida real não é assim que acontece, eu tenho uma agência, o que era uma anomalia, eu era um moleque, eu tinha 20 anos, 21 anos, enfim, aí também saí da FAAP, fui tocando agência e sempre com uma personalidade meio de multimídia, então era um publicitário que eu nunca gostei de ficar só nos 30 segundos ou só no folhetinho e continuou, seguiu nessa toada, sempre tentando, quando aparecia alguma coisa mais interessante, um projeto mais interessante que exigia, além de uma ideia publicitária, eu era solicitado e foi indo.